Eu fui de lá que era 2068, a questão era, o assunto era política, agora o próximo Congresso do Ministro deste ano vai ser sobre evangelização. Muito obrigado, Sr. Presidente, o que eu quero dizer hoje? Irmãos, não é só aguentar, não é só aguentar, é só aguentar os sonhos em gás. Aqui nós estamos plantando o Pírito de Deus. No princípio, Filipe plantou igreja de sanaria, Filipe tinha canto missionário para mim adiante, por isso ele pôr tudo isso, para continuar fazendo o trabalho de sanaria, amém. Eu estava no seminário do Norte, por um tempo, e quando eu estava comendo a missão, a minha sala meio corretou uma pessoa falando com sotaque dele forte, parando, Pai, pastor, pastor, quer falar com o Senhor? Daí eu pari para ver, e eu vi aquela filha. Ela me contou a história, é professora da nossa casa hoje lá. Ela me contou a história, quando ela foi no seminário, o pai dela disse assim, Não vou dar dinheiro para você, para ver a minha filha, o crente. E ela continuou me contando, eu sou só, eu sou do sertão, eu sou do caniri. É isso? Sertão paraíba. E sabe quem que me evangelizou? Foi um missionário de Sotaque. Foi um missionário que foi lá e me evangelizou e me discipulou. Associe, vem cá, associe. O livro de Atos, capítulo 8, versículo 9 a 13, diz, Um homem chamado Simão, vinha praticando o que ele saia durante algum tempo naquela cidade, pressionando a todo o povo de São Maria. Ele dizia, muito importante, Todo o povo, mais simples, mais rico, estava em atenção, exclamava, Este homem é o poder de Pírio, conhecido com o grande poder. Ele o seguia, pois ele já havia um dia com a sua mágica durante muito tempo, muito tempo, quando Filipe pregou as duas mãos para ele, Filipe. No nome de Jesus Cristo, crente, que ele foi batizado, tanto os homens como as mulheres. E o próprio Simão, também o que ele foi batizado, servia Filipe, por toda a parte, observando para pegar os grandes milagres que eram feitos e realizados. Servia Filipe ensinando, formando livros. Livros multiplicadores. Nos dedicaremos a oração, a evangelização discipuladora, a plantação de igrejas, e a formação de livros. Pastor Silvio Reforço, que foi alcançado pela trans catarinense em 1977, foi evangelizado pelo seminarista aqui da Paga-Liva, chamado Eli Fernandes. O pastor Eli Fernandes, ele foi em 1977 para a trans-santa catarinense, e ganhou esse rapaz para Jesus, que depois foi para o seminário, e Deus quis o Senhor na sua soberania, enviar esse rapaz, esse jovem pastor com a sua esposa e o seu filho, aqui para Paraíba, uma das regiões mais carentes do Brasil, naquela época, que era o sertão, lá no Vale do Pia do Corro. E como é que foi a história lá, Silvio, de formação de livros? Nós chegamos no Vale do Pia do Corro, no dia 23 de fevereiro de 1985. Muito animados, com 18 cidades na nossa frente, três cidades precisam de revitalização das igrejas, e as outras precisam de plantação de livros. Nós sabemos que não poderíamos fazer tudo sozinhos. Então, na medida que as pessoas foram se convertendo, e eu digo que nós tivemos um grande privilégio, porque nos 25 anos de trabalho na Paríba, nós batizamos 802 crentes em Jesus Cristo. desde que nós temos hoje mais de 40 pastores e missionários, servindo o Senhor do campo. Então, foi um privilégio muito grande, e misericórdia de Deus, e a inspiração do livro de atos dos apóstolos, como estão vivendo aqui, vimos a necessidade da formação de uma liderança autóctona. que sertão da Paríba, quem deixaria a cidade grande para trabalhar no centro? E Deus colocou em nossos corações, imediatamente, esse desejo de treinar a liderança, e treinamos essa liderança, e hoje, para honra e glória de Deus. E eu diria que 100% de todas as igrejas que plantamos, não só no sertão, mas depois aqui em Palmeiras Sobra, e depois em circos nossos, circos para o Palmeiras do Sertão, todos têm liderança autóctona. Todos foram formados no campo de trabalho. E eu diria, penso, Reberta, como professora de seminário, aqui no Itérgios tem dois professores, que é o Frederico Acares, que convida, gente que cresceu muito, e está dando frutos para a glória da Deus. Então nós temos alegria de ver, de transformar, muito de forma. Amém. E nessa noite, pastor Cilindro, amados, então, os artistas brasileiros, esse sonho, essa chama, não se apagou, e não vai se apagar. Nós temos aqui, pastor Cilindro, vários missionários, que fazem parte do programa de formação missionária. São missionários do Sertão, e eles vieram do Sertão do Piauí, como missionários em formação, que já estão plantando igrejas. E essa chama não pode apagar. Eu queria pedir que os missionários do Sertão do Piauí, que estão sendo formados, já estão plantando igrejas, ficassem de pé. E eu gostaria de pedir o missionário coordenador, o pastor Antônio José, que viesse aqui abraçar o Cirino Recurso, na transmissão do bastão, porque hoje o Deus tem levado o Cirino para outros cantos, com os projetos, e a chama não se apaga. Faremos livres, e plantaremos igrejas. Para agora, Jesus. O quinto princípio é compaixão e graça. Nós encontramos compaixão e graça em diversos momentos na vida de Felipe. Mas eu quero ler com você o encontro, vou lembrar você normalmente do texto de Felipe Coitino. Não vamos ler o texto para ganhar tempo, porque é certeza que você vence. Mas de novo está lá Felipe olhando para um discriminado. Agora vamos marcando. Você começa respondendo a um desafio e eles vão cada vez mais aparecendo. Você vence um desafio e vem o outro. E vem o outro. E esse homem vai, então, agora, ser levado pela indicação do anjo do Senhor. Dizendo, vá para o sul, vá para a estrada da Zé. Esse homem é um grande evangelista. Um de nós o seguiu. Deus disse, vá até aquela estrada da Zé. E ali ele foi e encontrou uma carvagem. Ele correu, passou, correu do lado da carvagem. Ele estava em boa forma, não era mais como irmão, como eu. E ele, então, correu e fez uma pergunta. Ele se colocou no mesmo nível da pessoa. Compaixão. Compaixão não se faz com autoritarismo. Compaixão não se faz com a ideia de superioridade. Compaixão é a capacidade que nós temos de ter o sofrimento do outro na nossa vida. Sentir o sofrimento do outro. E ele, então, resolve o problema do Eunuco. O Eunuco sai dali, feliz. Mas eu pergunto a falar um pouquinho mais de Filipe. Se você olhar para a história de Filipe, você vai perceber que onde Filipe passa, as pessoas se alegram. As pessoas se alegram. Filipe sumiu. Filipe sumiu. Mas a compaixão e a graça de Deus foram manifestas sobre a vida daquele Etiúco. E aquele Etiúco, diz o texto, não o viu mais, mas cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Quando a graça e a compaixão são princípios de vida, a gente pode até desaparecer, mas elas não desaparecem e produzem alegria na vida das pessoas. Nós queremos, nesse momento, apresentar dois breves testemunhos. Não é isso, mas não. Sobre isso. Primeiro, depois eu vou. Primeiro, depois eu vou. Relevância social. Compaixão e graça em Deus. Os batistas brasileiros têm feito muito. As igrejas locais, as convenções estaduais, tanto do Brasil, quanto fora do Brasil. Missões nacionais. O que é relevância social? Deixe-me dar um exemplo, meu irmão. Deixe-me dar um exemplo de relevância social. Cidade é o Rio de Janeiro. O local é a central do Brasil. O jovem tem 19 anos. Aos sete, passou a morar nas ruas e a usar crack. O cenário é a cidade maravilhosa que se prepara para receber o mundo. O menino tem 19 anos e dorme na rua. É tuberculoso. Pesa 41 quilos. E está deitado do lado de uma lixeira. Esse cenário foi em maio do ano passado. Quando a nação está investindo mais de um bilhão para construir um estádio no Rio de Janeiro para receber a Europa. Mas há pouco mais de 5 quilômetros dali tem um menino de 19 anos que desde os sete mora na rua. Não foi na escola, usa crack, não tem uma cama para dormir, não tem família, é tuberculoso e dorme do lado do lixo. Ah, ouvimos falar de Copacabana, do Cristo Redentor, ouvimos falar de tanta coisa. Da cidade maravilhosa. Mas o cenário é esse. E o Jorge, o Jorge está na calçada e as pessoas se desviam dele. E alguns torcem para que a empresa de lixo a Colômbia leve o Jorge junto com o lixo para limpar as ruas desta nação. para que os que cheguem no Rio de Janeiro não vejam o lixo humano. Mas há um povo chamado Batista que é dedicado à oração, evangeliza e discipula, planta igrejas, forma líderes e que tem compaixão. É maio e a trans Cracolândia está acontecendo no Rio. E Batista de vários lugares do Brasil foram para as ruas. Encontraram o Jorge, pastor Sócrates, e alguém estende a mão e resgata o Jorge das ruas. E os Batistas brasileiros dão banho no Jorge, dão roupa, dão remédio, levam no médico, tratam do Jorge, arrumam a nutricionista, dá alimento para o Jorge, matricula o Jorge numa escola, arruma alguém para dar aula de repouso, tem um lugar para ficar na Crispaulândia e o Jorge tem dignidade e o Jorge canta nas igrejas e foi batizado em dezembro na primeira igreja Batista de Niterói, lá na sua igreja. Isso é relevância social. que mantém o médico. E o Jorge hoje pesa 62 quilos. Relevância social é uma vida como a desse rapaz aqui, que vivia roubando, matando, traficando drogas, traficando armas, roubando, sendo um problema social, foi parar no Carandiru, não morreu pela graça de Deus, mas tem um povo de compaixão chamado Batista que o alcançou e ele ouviu a palavra de Deus e hoje é um homem restaurado e é missionário dos Batistas brasileiros, Celso Fondói. Você continua roubando? Não. Continua usando drogas? Gente, Você tem matado? Ninguém. Trafica armas? Forma alguma. É um problema social? De jeito algum. Só pra mim às vezes. Bom, presidente, esse rapaz não é mais um problema social. Os Batistas brasileiros estão reduzindo as estatísticas de violência desse Brasil. E esse aqui é um exemplo. Hoje é um missionário do Senhor Jesus Cristo. Você casa um mal de vida? Eu casei na Penitenciária Lemos de Brito, em Salvador. Onde foi a sua dor de mel? na cela. E a sua esposa, Raia, uma dependente de drogas, lésbica, foi salva, resgatada por Jesus Cristo. Nos conhecemos na prisão e sete meses se foi no estagado. Isso é relevância social. Isso é compaixão. E eu sei que você, meu pastor, na sua igreja, tem muito pra contar do que os Batistas brasileiros têm feito em relevância social. Mas eu queria deixar só mais um exemplo, o pastor João Marcos aqui. Um exemplo que tocou nessa noite aqui. Uma forrozeira evangélica. Eu queria chamar aqui a Liliane. ela que cantou a porca ali tocando e ela foi ganha pra Jesus aqui e não foi, pastor Cirino. Ela foi bem lá no sertão, é isso. Vem de lá, sertaneja. O esposo dela foi da igreja lá, era um zeladrão da igreja. O esposo dela está aqui. Mas sabe o que essa jovem fazia? O que você fazia nos postos de gasolina, filha? O prostituía. E usava... Bebia no... Bebia porque meu pai me ensinou. Toda minha família era alcoólatra. Então, muito cedo a beber. Muito cedo a beber. Uma jovem fazendo ponto em postos de gasolina nessa nação. E tem muitas crianças fazendo isso. Tem muitas crianças da BR-116 em Minas Gerais, na Bahia, fazendo ponto, recebendo dois reais pra subir na boleta de um caminhão pra passar uma hora com o caminhoneiro e receber dois reais. Só vergonha pra nós brasileiros. E que precisamos alcançar a Liliane vivia nesse cenário. Mas os batistas brasileiros com compaixão e graça alcançou na pessoa dos nossos missionários que foram lá e ganharam a Liliane pra Jesus. E hoje, na noite missionária... A vergonha...